O Malhão O Malhão, o Malhão, o Malhão de Lisboa O Malhão, o Malhão, o Malhão de Lisboa Sempre a passear o Tarintintim, a vida é boa Sempre a passear o Tarintintim, a vida é boa O Malhão, o Malhão, o Malhão do Porto O Malhão, o Malhão, o Malhão do Porto Andaste de beber ao Tarintintim e te gaste um torto Andaste de beber ao Tarintintim e te gaste um torto O Malhão, o Malhão, quem te não dançou O Malhão, o Malhão, quem te não dançou Por causa de ti, o Tarintintim, o meu pai casou Por causa de ti, o Tarintintim, o meu pai casou O Malhão, o Malhão, a tua cantiga O Malhão, o Malhão, a tua cantiga Já fez-te passar o Tarintintim, a vida é boa Já fez-te passar o Tarintintim, a vida é boa Oh Malhão, o Malhão, que a vida é tua Oh Malhão, o Malhão, que a vida é tua Comer e beber ao Tarintintim, passear na rua Comer e beber ao Tarintintim, passear na rua Oh Malhão, o Malhão, o Malhão de Lisboa Oh Malhão, o Malhão, o Malhão de Lisboa Sempre passear o Tarintintim, a vida é boa Sempre passear o Tarintintim, a vida é boa Oh Malhão, o Malhão, o Malhão do Porto Oh Malhão, o Malhão, o Malhão do Porto Andaste a beber ao Tarintintim e ficaste torto Andaste a beber ao Tarintintim e ficaste torto Oh Malhão, o Malhão, quem te não dançou Oh Malhão, o Malhão, quem te não dançou Por causa de ti, oh Tarintintim, o meu pai cançou Por causa de ti, oh Tarintintim, o meu pai cançou Oh Malhão, o Malhão, o Malhão de Lisboa Oh Malhão, o Malhão, a vida é boa Trintintim, passear na rua Oh Malhão, o Malhão Oh Malhão, o Malhão, o Malhão de Lisboa Oh Malhão, o Malhão, o Malhão de Lisboa Sempre passear ao Tarintintim, a vida é boa Sempre passear ao Tarintintim, a vida é boa Oh Malhão, o Malhão, o Malhão de Lisboa